Calcular o número de microgotas por minuto. Entender soro glicosado a 1.000 ml endopinócea de 2 endosógenos. Vamos ver a fórmula de microgotas G igual a V sobre P. Volumen, 1.000 ml, vou substituir aqui no volume, 1.000 ml sobre tempo, 12 horas. Então, 1.000 dividido por 12. Vou pegar 100, 2 vezes 8, 16, 1 vezes 8, 8, 1, 9, 96. 10 tira 6, 4, que ficou 9 menos 9, 0. Faixa o 0, 40. Dividido por 12, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3, 36. 10 tira 6, 4, que é 0. Coloca 1,40. De novo, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 10 tira 6, 4. 3 menos 3, 0. 83, 3, ou menos menor do que 5, arredondando para 83 microgotas por minuto. Calcular o número de microgotas por minuto. Tempê, solo rico usado a 1.000 ml, endovenose de 12 em 12 horas. Fórmula, G igual a V, dividido por tempo. Volumen, 1.000 ml, tempo, 12 horas. Então, 1.000 dividido por 12. 12 vezes 8, 96. Para 100, 4. Baixa o 0, 40. 40 dividido por 12, 3. 2 vezes 3, 6, 36. Para 40, 4. Coloca uma vírgula, coloco um 0, microcifro. 12 vezes 3, 36. Para 40, 4. 83,3, 83 microgotas por minuto. Arredondamento menor do que 5, diminui para 83.